E agora tem receita no Manhã Total e olha que é totalmente fitness. O fim de semana está aí, muita gente preparando já o cardápio, receber a família, os amigos, que delícia, né? Mas nós temos uma receita boa, fitness, light, como nós mostramos agora há pouco com a Vastia, é com ela que eu quero falar. Vastia, agora vamos aos detalhes desta receita. Pelo jeito, mesmo sendo fitness, é saborosa. Ah, com certeza, Patrícia, você acha? Quem quer estar magrinho também, quer sabor, também quer agradar o paladar. Verdade. Está aqui o nosso omelete fitness, então, omelete com pasta de amendoim, quem vai ensinar para a gente é a Aline Cavalcante. Bom dia. Bom dia, tudo bem? É facinho de fazer, né? Não tem segredo. É fácil e rápido. Bem parecido com o omelete tradicional, o que muda são os ingredientes que você coloca. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, quebrando os ovos. Eu vou utilizar quatro claras e uma gema, lembrando que isso vai de acordo com a dieta de cada um. E aí, para tirar, como é que você faz? Isso aí vai inteiro. Isso vai inteiro. Para separar a clara da gema, cada um utiliza de uma forma. Eu utilizo a própria casca. Tem aquelas, umas colherzinhas já também, né? Tem. Mas quem tem prática é outra coisa. Por que mais clara do que gema? Porque a clara, devido à albumina, ela tem mais proteína. A gema também tem proteína, porém ela tem um pouquinho de gordura. Então, a gente utiliza mais as claras, devido à quantidade de proteína. Quem quiser pode guardar as gemas em casa, fazer uma... Um quindinho. Um quindinho, uma gemada. Tem muita coisa para fazer com essa gema também, né? É, com certeza. Na dieta, a gente põe menos. Isso, na dieta a gente coloca bem menos, devido à quantidade de... Deu? Deu, né? Nossa, eu teria feito uma bagunça com isso. Ok, agora você bate normal. Isso, aí eu vou colocar alguns ingredientes. Ah, você já põe agora? É, eu já coloco na hora de bater. Eu vou colocar um pouquinho de gergelim preto, que eu gosto de utilizar devido à funcionalidade dele. É meio a gosto, né? Você colocou duas colherzinhas de chá. É, coloquei duas, mas vai de quantidade. A chia também. A chia. Os dois eu utilizo por conta da saciedade que ele provoca e também por conta da quantidade de ômega 3 que o gergelim preto constitui. Então, eu vou bater aqui. Bateu. Fácil, né, gente? Rapidinho, vai ficando pronto. Na frigideira, eu coloco normalmente só um pouquinho de óleo de coco, só para poder untar e não poder grudar. Óleo de coco sempre que vai ser aquecido, o ideal é o óleo de coco, né? É, eu utilizo o óleo de coco devido também à quantidade de gordura, ele não degrada ao aquecer igual a azeite. Ok? Vamos lá. Essa nossa frigideira aqui não é bem uma frigideira, né? Mas ela é gigante. Então, você podia fazer o dobro da receita que dava, né? Já dava para duas pessoas. É, com certeza. Mas, assim, como a gente está utilizando essa, não tem problema. Você pode utilizar em outra frigideira maior ou menor. Então, assim, vai para o critério de cada um. Ok. Enquanto faz aqui, você preparou um truquezinho para a gente também. Cortar o suco e cortar o refrigerante, que é a água. Me conta essa água saborizada aí. É, eu utilizo a água saborizada para substituir os sucos e também os refrigerantes. Então, não vai açúcar. Eu vou utilizar aqui um pouquinho de amora. Também vai a gosto de cada um. Amorinha. Essa é uma, quase de frutas vermelhas, né? Uma água saborizada lá com moranguinho. Bom que é um antioxidante, né? Prevenir o envelhecimento precoce. O morango. Ninguém quer envelhecer, né, gente? Não. Principalmente mulher. O limão siciliano, eu já cortei ele assim para poder sair melhor o sabor. A questão do sumo, até que ele não tem muito em relação àquele outro limão. É por isso que, porque às vezes as pessoas falam, mas o limão siciliano é mais caro. Posso fazer com o limão o mais comum também? O que está em promoção no sacolão, na feira? Pode sim. Você pode fazer com o outro, porém ele tem um pouco mais de sumo. Então, pode dar um amargozinho. Põe água, hein? Eu vou colocar água. Isso você pode fazer na jarra, viu, gente? Em bastante quantidade, que já fica... Pode ir tomando por várias horas, né, Aline? Isso. O ideal é que seja gelado, né? Para poder dar um sabor melhor. E a gente espera um pouquinho, só para poder pegar o gosto. Se fosse na jarra, a gente ia misturar ela. Como não é o caso, eu vou só apertar um pouquinho aqui as frutas para poder... Liberar o saborzinho. E aqui a nossa melete, como é que está, hein? Ó, está quase. Vai lá. Está quase. Vou lebrar ele daqui a pouco. Vamos só ver aqui. Esperar só mais um pouquinho. Porque senão quebra, né? Ainda mais aqui que ele deu uma leve espalhada, fica um pouco mais complicado, né? É, mas a gente vai conseguir virar ele. A Aline tem prática, né? Se fosse eu, ia fazer bagunça, gente. Ia virar um ovo mexido. É o costume. Diário. E... A ajuda da outra? Não precisa, não. E eu utilizo... Vou utilizar a pasta de amendoim, que é assim, açúcar integral. Aí o pessoal fala, ah, não tem gordura, não é calórico? Sim, depende de quantidade. Eu utilizo 15 gramas, que equivale mais ou menos uma colher de sopa. E apenas para dar um sabor maior. Se vocês observarem, eu não coloquei sal por conta da pasta de amendoim. Então, assim, eu vou esparramar, vou utilizar só uma colher, tá? Eu gosto é dessa, da Max Titani, que é a Power One, que é a que eu mais gosto, tá? E enquanto isso, eu vou virar o omelete. Vamos pegar o prato aqui para ela virar. Isso. E rapidinho chega, agora é tranquilo, né? É, rapidinho. E aí, gente, olha que beleza. Virou, dourou dos dois lados. Passou a pasta de amendoim, fica assim. Olha que delícia. Patrícia, tá servida, Patrícia? Gostou? Eu estou. Guarde um pedacinho, por gentileza. Tá com uma cara de estar tão gostoso. Isso aqui serve uma pessoa, né, Aline? Isso. Isso equivale para uma pessoa. Dieta para uma pessoa. Patrícia, não vai dar para guardar um pedaço para você. Você viu, é para uma pessoa. A pergunta foi bem direta. Eu percebi. Tá certo. Depois preparem uma para mim, por gentileza. Tá bom, combinado. Um beijo para vocês. Muito obrigada. E um ótimo dia, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.